Oi Oi eu não acredito não tu é muito pamonha viz a tua mulher descobriu que tu tem um amante tu é muito besta homem que danado tu vai fazendo um amante com teu carro hein aluga um Uber rapaz ou chama um Uber tu disse que arrumou um serviço em outra cidade e vai para o motor em outra cidade porque não tem mais troço que cabe enrolar mais fácil que mulher na mulher é um troço muito besta e tá bom depois nós começa mais tchau então mulher é um troço deixa de ser enganado né eu escutei tudo em que você tava falando viu aí eu te pergunto tu acha certo isso que tu tava falando aí com teu amigo eu esculachei ele eu disse que não era certo aonde aonde que tu esculachou eu vi tu eu vi tu dando conselho para ele fazer coisa diferente algumas coisas vai apoiar mas em outras eu esculachei ele eu não vi nada disso viu eu não escutei nada disso porque tu chegou agora chega agora não eu tava ali na cozinha eu escutei tudo e tu tava na cozinha tu tá ficando muito fofoque de conversa dos outros tu é sem noção tu não tem vergonha na tua cara não o que era para tu dizer para ele para ele tomar vergonha na cara e respeitar a mulher dele eu dei um conselho né é diferente você apoiar que conselho bom né mas eu eu xinguei eu só um dinheiro aqui porque eu disse isso é coisa para aonde você é vergonha você que é um sem vergonha tá fazendo um negócio dele entrar aí eu sou culpada você é culpado sim você tá apoiando como é que tu não é culpado aí a culpada eu por acaso eu por acaso tu acha certo isso eu disse um bocado de coisa com ele só não é certo aquilo ali aquilo ali tá bom tá bom eu vou sair até de perto porque a minha vontade é de meter a mão na tua cara aí para mim não fazer isso né não perder o meu ré primário eu vou sair até de perto agora que você é sem noção você é agora pronto os outros trai eu que apanho eu vou sair até de perto agora que você é um bom 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 bom